Muita paz e muita luz no teu caminho. Jesus te abençoe e te ilumine tudo de bom na tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o pastor Joilson de Assis. Você está no canal Joilson de Assis e no livro Enigma dos Sonhos. O canal Joilson de Assis é um canal especializado em quebra de maldições. Vai lá, tem muita coisa sobre sonhos, quebra de maldições. Sonhar nu, pelado, sem roupa, ou sonhar com pouca roupa. O que é que significa? Significa despreparo. Ou seja, a pessoa sonhou estando nu. Pastor, eu estou andando pelado. Olhei, não tinha roupa nenhuma. Então, você está despreparado para uma determinada situação. Onde você estava andando e onde você estava pelado representa a área da sua vida que você está despreparado. Exemplo. Pastor, eu sonhei pelado na minha sala. Então, é na área social. Pastor, eu sonhei pelado na minha cozinha. Então, é a área do trabalho. Estava pelado, pastor. Não tinha nada. Ou eu tinha só uma cueca, só uma calcinha. E eu andava no meio da rua com vergonha. Despreparo. E também desprovimento. Ou seja, o universo está mostrando para você que você está desprovida e despreparada. isso é para você se preparar. Ao contrário, sonhar com muita roupa, aí já a outra coisa muda. Sonhar com roupa, roupa boa, roupa confortável, significa preparo. Roupa de guerra, preparo. Sonhar com roupa, muita roupa, muita roupa, aí é sufoco. Ou seja, o cabelo está com muita roupa, três camisas, quatro camisas, suando, sufoco. É uma coisa que não é para você e você está tentando levar, mas você está sufocado por aquela situação. Veja como é a linguagem de Deus, né? A linguagem dos sonhos. Se a roupa estiver rasgada. Se a roupa estiver rasgada, significa que uma área da sua vida vai ser, vai mudar, né? Vai ficar ruim. Uma área da sua vida vai ficar ruim. Por exemplo, sonhar com pijama rasgado. Sonhar de pijama quer dizer que você vai, vamos dizer que você seja um funcionário público, você vai ser encostado. Alguma coisa vai tirar você daquele lugar. Pijama. O pijama estava rasgado, ou seja, você estava despreparado. Ou seja, foi forçado esse afastamento. Vamos dizer que você esteve com qualquer roupa. O pastor estava andando, a minha calça estava rasgada, aparecendo na minha bunda. Esse rasgo aí é um problema que pode te expor perante a sociedade. Ou seja, um problema emocional, social. Alguma coisa que pode te expor. Só você sabe aonde é que é essa fragilidade. Então, o pastor, eu sonhei. Eu estava de paletó e gravata, quando olhei, a minha calça estava rasgada, a bunda aparecendo, e eu com vergonha, botando a mão. Isso quer dizer que em alguma área da sua vida está sem preparo. Em alguma área da sua vida, está deixando a desejar e pode envergonhar você. Olha só que coisa. O pastor, eu sonhei. Eu estava bem vestido, botões de ouro e tal. Isso quer dizer riqueza. Deus vai te dar riqueza ou você vai estar na riqueza. É alguma coisa muito boa. O pastor, minha roupa era linda, era de linho, tinha um negócio de ouro, bordado de ouro. É, maravilhoso. O pastor, eu sonhei com a roupa toda rasgada. É pobreza. Risco de pobreza. Então, você vai ter que ter cuidado para não ficar pobre, lascada. Sonhei com a roupa toda rasgada, parece que eu vinha da guerra. Aí, é a mesma coisa de nu. Está desprevenido, mas é um desprevenido que foi atacado. Não é um desprevenido que deixou por alguma falta de preparo mental, mas é um desprevenido que alguém atacou e prejudicou e deixou a pessoa em farrapos. Ou seja, deixou a pessoa em frangalhos, em farrapos, em pobreza, e com dívidas. É o mulambo, né? O mulambo. Então, a questão de sonhar com roupa é muito importante. E sonhar com roupa, com água, com casa, é um dos sonhos que mais acontece. Sonhar nu é despreparo. Sonhar com roupa, preparo. Depende da roupa. Eu sonhei com roupa preta. Luto. Sonhei vestido de noivo, de noivo. Possibilidade de morte. Sonhei vestido de soldado. Aí é bom pra você lutar. Sonhei rasgado. A perna da minha caçulha estava rasgada. Então, pode ser um acidente. Pode ser um problema que está se aproximando. Sonhar com roupa rasgada nunca é bom. Está sempre ligado à vergonha. À vergonha. Mas, eu sonhei, eu estava com a minha blusa, a blusa estava rasgada, estava aparecendo o seio e eu contampando o meu seio. É vergonha. Né? Seja brusa, seja calça. Vergonha, risco de pobreza, risco de fracasso. Sonhei com a roupa branca, pastor. Paz. Paz. Né? Sonhei com a roupa suja. Aí é pecados. Depende da sujeira. Né? Sonhei com a roupa molhada. Aí não é bom. Lágrimas. Né? Pode significar lágrimas. Então, você repreende o sonho. Olha como o sonho com roupa é vasto. Sonhei com a metade da roupa. Pastor, eu estava com a camisa, mas embaixo estava pelado. Então, você está preparado só a metade da vida. A parte de baixo é a parte sexual, é a parte de relacionamento sexual, a parte de relacionamento homem e mulher, é a parte íntima. Não, pastor, eu sonhei com a calça boa, mas eu estava sem camisa. A parte de cima é a parte social. Né? A parte social, que é o trabalho, que é a amizade. Você está despreparado na área do trabalho, das amizades. Se for todo pelado, é despreparado geral. Se for a metade, a parte de baixo é a parte íntima sexual. Pastor, já que faz parte da vestimenta, né? Sonhei descalço. Descalço é despreparado. Mas já tem um vídeo aí só falando isso. É sonhar descalço. Então, sonhar descalço que também faz parte da roupa, né? É despreparado. E sonhar calçado. Preparam. Não está na Bíblia, né? Prepare os pés com o calçado do Evangelho. Então, o calçado está sempre ligado ao preparo. E sonhar com o chapéu. Aí já vai. Aí tem vários tipos de chapéu, né? Chapéu de guerra, chapéu de luxo. Mas sempre chapéu está ligado à honra. Pastor, eu estava andando e meu chapéu voou. Então, alguém está querendo tirar a tua honra. Honra, respeito, magnitude. Tudo está ligado ao chapéu. O pastor estava com um chapéu tão bonito, pastor. Chapéuzão bonito, assim, diferente. É honra. É graça. Tudo que vai do seu pescoço para cima é honra. O pastor estava com colar. Honra. Diadema. Honra. Brinco. Honra no sentido de beleza, de brilho. Olha, honra. Tudo que cobre a sua cabeça do pescoço para cima é honra. Do peito. Honra. pastor sonhei eu era um general cheio de estrela com honra. Veja que a estrela do general está onde? Está na barriga? Está na bunda? Está nos pés? Não. A estrela está aqui no ombro. Honra. Né? No peito. Não, se sonhar só com roupa íntima. Não, só com roupa íntima depende, né? Por exemplo, se você sonhar só com roupa íntima no meio da cidade, aí desprepara. Agora, se você sonhar só com roupa íntima numa cama, esperando o marido, já é outra coisa e coisa muito boa. Mas, assim, depende de onde você estiver. Pastor, eu estava na igreja e o pastor só estava de cueca. Então, desprepare na igreja, é desprepare na fé. Mas, pastor, eu estava com isso, eu estava só de cueca, eu estava olhando para ela, olhando para mim, olhando para ela, olhando para mim, olha, coisa boa. Porque o ambiente da cama é de cueca. Se você sonhar só de calcinha e sutiã na praia, não é ruim. Mas, se você sonhar de calcinha e sutiã andando no meio da rua, é despreparo. Olha só, tudo que lhe cobre. E que capa? Já que a gente está falando de roupa, capa. Capa é honra, é poder. Capa significa três coisas. Honra, poder, e... Como é que eu poderia dizer o passado? Estão ligados a três coisas. Né? O que eu quero dizer é o pecado, né? Não. Existe a capa de Acã que representou o pecado na Bíblia, mas, na Bíblia, capa é poder. Jesus usava a capa, representava poder. José usava a capa, representava poder. Elias, a capa de Elias, está lembrado? Representava poder. Poder pessoal, capacidade e honra. Agora, se essa capa tivesse surgido de lama, aí já vai mudando, né? A sua capacidade pessoal está manchada. Se a capa estiver rasgada, o poder está rasgado. Né? Se a sua capa for tirada de você, então você foi roubado da sua autoridade. Se você deu a sua capa, então você está passando a autoridade e a honra. Veja como é interessante sonhar com roupa, né? Sonhar nu, sonhar vestido. Então, capa sempre significa poder. No mundo dos espíritos, é a mesma coisa. Se vai aparecer um demônio para você com capa, vamos com capa preta. O capa preta, ele é um demônio que tem poder de matar. Ele só entra onde ele tem legalidade, lei, que facilita ele matar. Inclusive, ele está aparecendo muito hoje nas televisões, câmaras, câmaras de segurança, né? E apareceu. Aqui no Brasil foi muito falado um vídeo, você pode até colocar na internet, vídeo de um homem com capa preta. Vem um cara na moto e duas carretas. E esse cara vinha com a capa preta e um coturno. Coturno, uma bota de soldado. Ele vinha dançando assim, ó. Os espíritos gostam de dançar, principalmente os... os príncipes, né? Então, quando ele olha para o cara da moto, o cara desequilíbrio da moto e cai debaixo do pneu do caminhão. O pneu do caminhão estoura o cara e ele continua. Se fosse uma pessoa normal, ele parava. Mas não, o pneu passou por cima da moto e do cara ao mesmo tempo foi morte imediata. E ele saiu lá com a capa. Isso em pleno meio-dia na cidade de São Paulo. Quem vai usar uma capa preta em pleno meio-dia na cidade de São Paulo? Em um capô. Quem é o doido? Ou quem é o espírito? Se for o espírito, é o capa preto. Aí essas imagens recorreram o mundo todo. Aí, que homem é esse? Por que ele não ficou lá no acidente? Porque chegaram à conclusão que é um capa preta mesmo. Que é um demônio de capa preta. Então, a capa significa autoridade. Qualquer alteração na capa é uma autoridade alterada. O capa preto já está falando. A capa que cor é? Preta. Então, a autoridade dele é negra. A autoridade dele é do demônio. Ele é um demônio. Então, uma capa dourada, aí é outra coisa. Uma capa prateada, aí é outra coisa. A cor representa... Capa prateada, dádiva, riqueza, dourada também, de luz, branca. Agora, uma capa preta já não é bom. Já não é bom. Então, fica aí no jogo rápido, porque temos bastante informação sobre isso no livro do Enigma dos Sonhos que está no final desse vídeo e lá no nosso canal temos bastante comentário sobre isso. Sonhar com roupa tem muitos significados. Muitos. Muitos mesmo. Tem roupa molhada, roupa rasgada, roupa preta, roupa branca, roupa grande demais, roupa pequena demais. Mas só sonhar com roupa grande demais. O defunto era maior, a manga da camisa era grande, a calça era grande. Significa uma situação que não é para você. É uma situação exagerada. Pastor, eu sonhei com uma roupa rochada demais, pastor. Eu quase não entrava dentro da calça, a camisa não fechava os botões. Significa sufoco. É uma situação se aproximando de sufoco. Pastor, eu sonhei com uma roupa tão gostosa, eu andava, ela balançava o vento, ela era branquinha, cor de algodão, tal. Então, é satisfação, é uma roupagem de alegria na sua vida. Aí também tem outros fenômenos, como sonhar com roupa, aí tem um besouro dentro da roupa, um besouro picando o cara, isso significa ataques demoníacos, perturbação. Roupa de trabalho, olha como vai, vai se estendendo. Se eu fosse falar de roupa, eu ia falar aqui umas duas horas. Aí tem roupa de trabalho, roupa de dormir, roupa de casa, roupa velha, roupa nova, roupa nova e situação nova. Geralmente não é boa. Depende muito do jeito que a pessoa vê. Ah, pastor, eu sonhei comprando uma brusa linda, uma calça linda, pode ser bom. Uma boa situação, mas roupa nova e situação nova. E na maioria dos casos não é bom. É ligado a sofrimento e morte. Roupa velha, coisas ligadas ao passado. Pastor, eu estava vestido com roupa tão velha, de viludo, roupa fedendo, roupa cheirando. Fedendo ou cheirando é fama. Fama. Roupa cheirando, roupa fedendo é fama. Se a roupa estiver fedendo, é má fama. Se a roupa estiver cheirando, é boa fama. Está vendo como é a linguagem espiritual? Roupa se descozendo, ou seja, se rasgando. É morte. A parte que eu estava vestido com a roupa, pegava assim, e a roupa ia se rasgando. É morte. Risco de... Risco de morte. Pastor, eu sonhei ganhando um presente, uma roupa nova da minha mãe. Era tão linda essa roupa. Aí pode significar uma situação boa a ser vivida. Né? Situação boa a ser vivida. Vai muito da pessoa que está te dando a roupa também. Detalhe, se estiver ganhando o presente de alguém que já morreu. Aí não é bom não. Não. Depende, né? Por exemplo, a pessoa teve uma avó. A avó era uma pessoa muito boa. De repente, a pessoa sonha a avó trazendo uma roupa boa para a pessoa. A roupa é gostosa. A roupa é... 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 É boa. Então, é uma boa dada. Agora, roupa nova é um perigo. A pessoa morreu e está trazendo uma roupa para a pessoa. E roupa sem cor. De uma cor só também é risco, que é mortalha, né? Roupa azul. O cara vai trazer uma bata para o cara. Toma? É morte. Não aceita, não. Pastor, mas eu posso controlar o sonho? Pode controlar o sonho. Você pode. Você é uma consciência. Dormindo, você é uma consciência. Acordado, você é uma consciência. E você pode entrar num nível de consciência a tal ponto que você domina os sonhos e você pode sonhar acordado e pode ir dormindo, sonhar e controlar o sonho. Eu digo um mistério muito grande para vocês e depois eu vou falar sobre a consciência e o domínio dela. Existe possibilidade de domínio da consciência. Quem é forte nos sonhos é forte na vida. Então, o sonhar com roupa toma diversas, diversas situações. Como, por exemplo, roupa do esposo representa o esposo. Roupa da esposa representa a esposa. Roupa do filho representa o filho. Roupa do amigo representa o amigo. Então, alguém sonhou com a roupa do amigo e a roupa do amigo estava manchada de sangue. O que é que significa? Que alguma coisa de mal pode acontecer com aquele amigo. então você tem que ligar. Alô, amigo? Tudo bem? Tá, você primeiro hora repreende. Eu sonhei, rapaz, com aquela tua calça. Tanto roupa como calçado. Sonhou com calçado guardado, né? A pessoa que foi marasmo no canto, colocada no canto. Sonhou com a roupa rasgada, risco de morte, vergonha. Sonhou com a roupa suja de sangue, risco de morte. Sonhou com a roupa suja de batom. Pode ser um caso, uma paixão, uma loucura na vida daquela pessoa. Sonhou com a roupa e... Amigo, eu... eu... sonhei com a tua roupa e eu fui pegar a tua roupa e tinha um sapão. Demônio. Sapão é? O demônio. Veja como toma esse negócio de sonho e é uma coisa maravilhosa porque ele vai a um código que se soma a outro código que é outro código e dá a dica. Dá a dica. Ô amigo, eu sonhei, rapaz, com aquela tua blusa lá do trabalho. Mas eu fui pegar e disse, ó, é a blusa de Chiquinho. Aí tem uma cobra dentro. Quer dizer que tem um demônio de traição ou... ou a traição dele ou com ele ou pra ele. Você tá me entendendo? Aí pronto. Mas aí, olha, como vai tomando... Mas vamos dizer, ô Chiquinho, eu sonhei com aquela roupa de trabalho tua. Aí eu fui pegar e tinha uma cobra dourada. Aí a cobra dourada, cobra prateada, é benção, é sabedoria, é inteligência, é algo transcendental. É um sonho muito raro, mas acontece, então eu vou ter que citar. Né? Ô Chiquinho, eu sonhei com aquela tua roupa e quando eu fui pegar nela tinha um ninho de cobra. Fuxico, fofoca. Cobrinha pequena. Fuxico, fofoca. Então a roupa representa a pessoa. Por isso que os espíritos pedem a roupa. Me dê uma roupa de fulano, colar com a fulano. Aí o cara traz a cueca, aí a pessoa dá sete dão na cueca. Existe uma ligação de tudo que você tem, principalmente roupa, com você mesmo. Né? E roupa de pessoas que você não gosta também representa a pessoa que você não gosta. Né? Aí tem roupa vermelha, roupa azul, roupa amarela, roupa salpicada, roupa listrada, né? Roupa listrada está sempre ligada à incerteza. Eu não sei porque, será que é por causa da zebra, né? Mas toda roupa listrada, ela não é boa assim, mostra um momento de incerteza, de mudança de emoção, de incerteza. Roupa preta é luto, não tem outra, né? Você já sabe. Roupa dourada pode significar riqueza, roupa branca, paz, e às vezes morte, né? E a roupa azul, azul é a cor da espiritualidade, geralmente é usada para aquela roupa que bota no defunto, como é o nome dela? Interna. Hã? Interna? Não, o que bota no defunto é aquela roupa mortalha, né? Antigamente, o que botava hoje não bota mais não, então é risco de morte. Então todos os sonhos podem ser repreendidos, o sonho existe para isso mesmo, o sonho existe para que você seja avisada ou avisado e tenha tempo de reagir. Geralmente ele vem alguns dias, semanas, e em raros casos meses de antes de acontecer, tá bom? A roupa também pode estar, por exemplo, você sonhou que estava passando na rua, aí viu um acidente, aí olhar, aí tem uma roupa do seu amigo, a roupa de toinha, aí então é risco de acidente com toinha, tá entendendo? Para você aprender a interpretar seus sonhos e viver melhor. Mas temos bem mais informações sobre sonhar com roupa no nosso canal, Jairista Tercez, visita lá na playlist Só Interpretações de Sonhos, são centenas de interpretações de sonhos para você e pode adquirir o livro no final desse vídeo. Paz e luz, deixa o seu like, hein? Paz!